A nossa frequência é Algo Imagen. Está tornando, já? Algo Imagen TV. Algo Imagen TV. Ya, está lá já. Então podemos partilhar o vídeo. Algo Imagen. Agora é a tua vez, tua vez, tua vez. Não, só estás a ver? É a tua música. Eu vou te escutar muito bem, muito bem. Já, já começou o live, já? Já estamos live. Está tudo bem? Já. Está tudo bem? Nós estamos aqui à tua disposição. Está bem. Vamos a partilhar, depois vamos continuar o nosso tempo. Algo Imagen TV. É a tua vida, nós somos Algo Imagen TV. É como o mundo Algo Imagen TV. Sintoniza o nosso canal Algo Imagen TV. Agradeço o meu contas aqui, o meu Deus. É a tua vida, o grande canal que você criou. Vendo a nossa cultura. Eu falo de agora, a minha banda, a minha terra e do mundo. Algo Imagen TV. 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 Um abraço a toda a família 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 Então vou convidá-lo para uma emissão Para esclarecermos coisas que Às vezes nos esquecemos da nossa infância Como fomos maltratados por sermos bacongos Muitos tiveram vergonha E muitos Quer dizer, não aceitavam mais ser bacongos Então vamos falar disso Na minha introdução eu vou tentar falar O que é um bacongo De onde vem a palavra bacongo E de onde nós viemos Falar do bacongo É falar do reino do Congo O reino do Congo está situado em Angola No mais norte da Angola Nas três províncias da Angola Principalmente província do Zaya Província do UIS Cabinda E também, se formos mais longe Os bacongos desceram até Malange E mesmo até em Luanda Como eu vi na internet Mas prontos Eu vou deixar o meu convidado se apresentar E depois vamos continuar Com as perguntas Com as situações E de tudo o que nós passamos Boa noite, irmão Pode se apresentar? Ok Muito boa noite Você está me escutando muito bem? Sim, está tudo bem aqui Ok Muito boa noite Eu sou Saki Foto Como me chamam Mais um velho nome Mas não é tão bem E Sou Um dos vossos Irmãos bacongos Confumos Estão me vendo Estão vestido em E roupa bacongos Posso dizer E sou Angolano que reside Na Alemanha De resto Está dependendo agora Como é que nós vamos levar Para o programa do dia de hoje Ah, ok Não, vamos fazer um debate Assim aberto Falar dos bacongos E falar do que nós sofremos E falar dos nossos Das nossas tristezas Por sermos maltratados Seja no Congo Como em Angola Porque somos quase O mesmo povo E temos quase A mesma cultura Então essa é a situação Que nós vamos poder Debater e falar Primeiro eu queria Falar em Lingala Porque esse é um canal NG4KadanceTV E o Bozo é congolês E a maior parte das pessoas Que trabalham aqui São congolês Então, vamos tentar Lishauda E a Lingala Depois vamos continuar Na pesimbo te na bandego Na ganion Sobre Ba congolês Lelo éza Surpris Porque Toto sa la emissão Na bico na português Porque ele é Si jembo Que ele é concernê Ba 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 E o Bozo é E o Bozo é Toto sa la Toto sa la Toto mega Toto sa la 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 Na português Po na to Fer Ba 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 Na bico Alor Na gana Pesa Ekip Mo Bima NJ4 Mbote Esika Bo Zali Patron Na bico Boss Na bico Star Na bico Ya NJ4 Kadans Pati Li Bonans Na piso Mbote Minge Esike Zali E pi Merci Po na Tana Yo E pi Merci Po na Coaching E Merci Po na Emission Oyo Paske Zalaki Vizyon Na Na Pesi Mama Sandrine Mbala Mbote Na Pesi Palmira Mumba Luana Mbote Merci Po na Mo Sala Malamo Do Sala E Voila Essa foi A minha Introdução Para Complementar Os meus Irmãos Do Congo Kinshasa Que Trabalhamos Junto Nesse Facebook E Youtube Também Então Vamos Começar Esba Congo Esba Congo Esba Congo O teu microfone O teu microfone Tá saindo pouco Eu sou Bacongo Como se diz Em vez de falar 100% Tem que falar 1000% Bacongo Vamos escutar? Sim, tô a escutar Muito bem Eu não sei se as pessoas Ali também Mas eu acho que sim Se há pouco tempo Tô só Tava Eu sou Bacongo Como se diz E Tem aquela força De falar Por que que eu sou Bacongo Porque Os meus pais Minha mãe Meu pai São Bacongo 100% Então Eu próprio Me considero Como um Bacongo Então Não tem como Fugir Ah, muito bem E Não tem vergonha De dizer isso Não tem preconceitos Por causa De Disso De ser chamado Bacongo De ser chamado Bacongo De o contrário O contrário Muito bem Isso aí É Nosso país Como em Angola Quando se fala De Bacongo É um orgulho Porque somos Aquele povo Vamos dizer Não tem vergonha Porque Cada um Tem A sua Etnia Então Se nós somos Considerados Como Bacongo Não posso ter Mais vergonha De falar De Bacongo Nós vimos Muitos Dos nossos Mais velhos Que Naquele tempo Quando você Fala Ex Bacongo É crime Mas Hoje em dia Já entendemos É por isso Que nós estamos Aqui na média A desenvolver Aquilo que nós somos Quem somos Donde viemos E quais são As nossas capacidades Está vendo Então Ser um Bacongo Ser um Bacongo É Angola Se podemos dizer Se nós temos Seja Ou seja Mais falado De Angola O Bacongo Pode estar Em primeiro lugar Porque para já É um Bacongo É considerado Angola Como A entnia Mais Inteligência De Angola Então Eu Como sabia Quando me considero Que o Bacongo Tem muito Ah ok Muito bem Eu queria começar Na situação Como é que chegou Como é que Chegamos nesse ponto De sermos Tão discriminados Em Angola Eu sei Como é que a história é Mas eu queria Ouvir também Da tua parte Como é que A coisa aconteceu Para que nós fomos Tão discriminados Tão minimizados No nosso próprio país Ebenezer Anabizu Ok Isso Acabaste de falar Tens razão De ser Bacongo São discriminados Ou então São discriminados Essa parte aí Não vou Muito distante Mas eu posso Contar um pouco Em outra parte Nós temos Nós temos Uma história Muito Grande O nosso reino Que é Reino Congo É muito grande Pertence a Quatro países Que foram E vimos Angola Congo Brasile Até Foi até No outro lado Aí O que que acontece Os Bacong Os Bacong Estão Em África Praticamente Em todos os lados Mas o problema É o que O Estado Mesmo O próprio Estado Africano Às vezes Ou então Os europeus Deram conta Os Bacong Têm muita força E se nós Conseguimos A juntar Esses Bacong Ser unidos Esse reino Congo Chama-se Rei do Congo Eles vão reunir Estão juntos Esses todos os países Então nós vamos Perder muita coisa Em África Outros Dizem que o Bacongo É É comerciante Eu há pouco tempo Estava aqui a ver Um artigo Que eu gosto E li muitos Artigos Que o senhor Sebastião Que pensa Que escreve Falar há pouco tempo O nome Dos Bacongos Muitos Consideram Esse nome Como se diz Basombo Aham Ponto Está vendo Muitos dizem Que Basombo Significa Por exemplo Dizer No Congo Quando se fala Basombo Praticamente Todo que é Angolano É Basombo E essa aí É uma coisa Que não pode Se considerar Porque É a coisa Que tem Que se corrigir Mas para Corrigir Isso Tem que ser A parte Que tem A ver Com os carros Isso Nós Não podemos Aceitar Isso Por que Que eu falo Isso Não podemos Aceitar Porque Basombo Pertence A uma Província Que é Tuís E município É Maquena Do Zombo Sim Esse nome Esse nome Pertence Aquele fronteiro Que se fala Maquena Do Zombo Que faz fronteira Com Congo Kinshasa Kinshasa Sim Essa província A maioria De pessoas Que emigraram Lá Que são Da província Do Uís A maioria Que estava Lá No norte Emigraram Até lá E hoje em dia São chamados Basombo Significa Todos Deles Igual Se este Malá Se este No Lúbito Se este Benguela Se este No Ambo Quando está No Congo Isso será Como Basombo Basombo Isso Não é Verdade Basombo Ou então Zombo É Município É Município Dentro De uma Província Ou então É É um Bairro Até posso Dizer Isso Maquena Do Zombo Não É Capitário De Angola E não É província Mas é Município É município Então Todos esses Que emigraram No Congo Eles é que foram Tratados Basombo E ficou assim Mas Em geral Em geral Bacongo Não é Sem Angola Bacongo Está no Congo Bacongo Está no Brazzaville E Bacongo Está No outro lado Tem Camarões Camarões Nós temos Orgulho Já Se nós Chegamos até No Gabão Quer dizer O nosso rei Foi muito forte Nós se fomos Aqui Se fosse Esse rei Bacongo Estivesse aqui Na Europa Eu vou te dizer Que nós Podemos chegar Tem grandes Patamares Mas não Podemos Porque Isso também Tem a ver Com o nosso Estado Isso tem a ver Com o nosso Estado Com a nossa Política Africano Porque Hoje em dia Eu vou repetir Mamãe Estes aí A fazer Belo trabalho No ponto GK4 Falar o nome Dos Bacongo Você está Tocando Muitos Corações Dos africanos Sim Você Seu próprio Estado Está a dominar Que o Bacongo São o povo Mais inteligente De Angola E nós Próprios Que somos Bacongo Não demos Conta disso Então estamos No caminho Muito errado Mas o que nós Podemos dizer Parabéns Para ti Que já está Começando Com esse trabalho De fazer Investigações Eu não sou O último Não sou o primeiro E pronto Nós temos Muitos Escreve A história Dos Bacongos Que você vai Ter O tempo Através Do nosso trabalho Mas tive Vais ter Possibilidade De ter Essas pessoas E desenvolver Mais a história Dos Bacongos Em África Sim Muito bem Gostei muito Da tua resposta A explicação Bem clara Da história E eu queria Ir mais longe Essa situação De discriminação Normalmente Começou Quando os portugueses Mesmo Meteram seus pés Em Angola Porque quando Eles chegaram Em Angola Eles viram Que era um Reino Bem organizado Era um reino Já civilizado Em relação Aonde eles Já tinham ido Então ali Começou Já o problema Da discriminação Não é? Porque eles Viam com fins Também De investir Em Angola E viver Em Angola E o rei Congo Era uma pessoa Muito dura Não é? E foi diferente Com relação A outros reinos E para ir mais longe Também Começou também Depois mais Essa discriminação Começou Depois da guerra Da independência Quando o povo Bacongo Estava no mais norte E migrou-se No Congo Kinshasa E quando a independência Aconteceu em Angola Eles voltaram E foram já discriminados Porque foram chamados De regressados E como a política Da Angola Estava dividida Em três Estava dividida Em três No norte Quem dominava Era Penelar No centro Quem dominava Era Uempelar E no sul Era Unita No sul Era Unita Então A centralização Do poder Fez com que Intoxicassem O povo A falarem Que os Bacongos São os Airentes Quer dizer Não tinham Direito De nada Foram discriminados Para que não Tivessem voto Que não tivessem Voz De nada Em Angola Não sei se Estás de acordo Com isso Eu posso Estar de acordo Contigo Mas tem outros Pontos Que não Tocas Quando se fala Que isso Aconteceu Assim Mas tem Outras Coisas Que Aconteceu No nosso País Isso são Coisas Políticas Eu me lembro Naquele tempo Eu era ainda Muito 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 Criança E que Hoje em dia Estamos já Pocamamente Em cimento Anos Nós conhecemos Muitas histórias No nosso país Mas o problema É qual? O problema O Bacongo Eu falei há pouco tempo Ele é considerado Como Homem Mais inteligente De Angola Não vou falar De África Estou a falar De Angola Mesmo também África Mas o mesmo O mesmo O mesmo O mesmo O mesmo tempo É a pessoa Que está Sofrer mais A discriminação Mas o problema Por que Que essa Discriminação Então a discriminação Não começou No princípio Ontem Hoje Não Isso Conforme Eu vou falar Já vai Há 45 anos Se o MPL Estava no poder Naquele tempo Não Mas era Três Movimentos Que estavam Para libertar Angola Que era O MPL Neta E Fenelar Então Naquele tempo Eu me lembro Eu estou a falar Aquilo que eu sei Quando Fenelar Estava para entrar Para vir libertar Luanda Que eu posso dizer Ele teve Apoio De Mobutu Mobutu É o presidente Era o presidente Daquele tempo Sim O Homem Fogo Quem que estava Como presidente De Fenelar Foi O Orden Roberto O Orden Roberto Deixou passar O poder Na mão Do Epelar Porque Eles já tiveram O poder Os Bakun Já tiveram O poder Sim senhor Mas o problema Era qual O Orden Roberto Deixou Passar o poder Porque Ele não queria Ver muito sangue Em Luanda Ou então No país Porque as coisas Estavam prontos Para acontecer O Mobutu Estava Atrás Para ver se conseguiam Fazer sair Todos Esses Portugueses Que estavam Fazendo confusão Em Angola Em Angola Que não Deu Certo Ao Travar O Orden Roberto Tudo voltou Atrás Sim Então o O Epelar Subiu no poder Hoje em dia Você vai Encontrar Em toda Em toda Em toda a parte Tela O Bakongo Nós Naquele tempo Tivemos Bakongos Que faziam Política Escondida Ou escondido Que não podia Aparecer Que somos Bakongo Por que Que eles Não podiam Estar Aparecer Porque cada vez Que você Aparece Esbacongo Poder Estar Morto É Mas Hoje em dia Depois da evolução Do mundo Estamos a ver O que Que está A acontecer É Apesar Sempre Tem aqueles Que estão Sempre Como diz o Yanique Os Bakongos Tem sempre Que eu penso Mesmo no Facebook Estão a se esconder Mesmo no CNQ Não pode aparecer Mas já temos Agora Uma forma De se expressar Porque nós Para já É hoje Que estamos a falar Aqui nos Facebook Nos Youtube Nos Whatsapp Não sei o que São os Bakongo Mas dentro do país Não temos Aquele força 100% Se nós Tivemos Aqueles líderes Eu vou dizer Se nós Tivemos Um líder Bakongo Como o Savim Que já Foi É só Uma descanso Em paz Os Bakongo Deve estar No top Se nós Tivemos Um líder Como o Furupinga Que também Já foi É só Uma descanso Em paz Os Bakongo Poder estar Aparecendo Mas não Temos Nós Nos Bakongos Até agora Não temos Um líder Que luta Para nós É verdade As pessoas Que poderam Vistar Contar Boa história Dos Bakongos São esses Mesmo Como os Makuta Conta Os deputados Ficam aqui Sou da Unida Ficam aqui Sou do Fenelã Ficam aqui Muita separação A pessoa Não sabe O que está acontecendo Sim Nós não temos Um líder Eu vou te dizer Uma coisa Você vai ver O O Zemo Como é que chama Nemo Anazeme Nemo Anazeme Esse é o nome dele Nemo Anazeme No Congo Nemo Anazeme Poder Um dia Se nós já Tivemos Os Casavugos No poder Nós podemos Ter um Bakongo Mas o problema É qual? O Bakongo Não está A lutar Sozinho O Bakongo Mesmo estrangeiro Aqui na As fortes Estão Estão a lutar Com os Bakongo Se o Bakongo Conseguir poder Vai fazer esforço A juntar Toda essa população Se um Bakongo Conseguir poder E juntar Esses quatro países Significa Nós não vamos Conseguir mais viver Porque o Bakongo Normalmente Mesmo que dizem Que os começantes Não são lógicos Sim É verdade Está vendo Mesmo que dizem Que os Bakongo São começantes Mas somos Lógicos Ninguém te mente isso Irmão Vou te acordar um pouco Queria ler A mensagem Do irmão Que está aqui Queria lhe responder Nelson Pires Manico No meu ponto de vista Seria melhor Fazer A sua intervenção Em Kikongo Porque Em português O receptor Com conhecimento Da língua Não entende O que tu falas Com todo respeito Não entendi Como aquele Que nós fizemos O programa Em Kikongo Mas irmão Desculpa Nós falamos Mesmo Kikongo E ele O meu convidado Fala muito O Kikongo Mas aqui A nossa língua Que nos une Todos os angolanos É o português É o português E nós queremos Fazer ouvir Os nossos problemas Para Kikongo Em toda Angola Então devemos Falar em português Mas Se você quer ouvir Ela falar Kikongo Vai na Angola Imagem Segue Os seus vídeos E vai ver Que ele fala Um Kikongo Perfeito Pode continuar Irmão Esse é O nosso convidado Então O nosso ouvinte Chama-se Monika Macamor Não Monika Macamor Ele vive onde? Está onde? Não Esse é o Nelson Pires Nelson Pires Manico Não sei onde Que ele está Ele que escreve E pode chamar Porque o número Também está ali Depois chama Se quiseres Ok Vamos lá Vamos lá Vamos dar um pouco Porque O tema Quando se fala Bakongo É realidade Ele também tem razão Nós temos dado também A razão Os nossos ouvintes Eles que estão Escutando É por isso que eu dei a razão Eu expliquei Já a razão Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Seguinte O nosso Ouvinte Eu vou Mãe de hambúrguer Zé Diogo Fiz Eu vou lá Eu vou Com o único Tu tem Vovandinha No queso E de tubar Vem Vag Quando a imagem Te viu Vovama Há um ponto GE4 Vá E de O que é isso? A explicação foi bem feita. Nós estamos a falar em português porque nós queremos fazer passar uma mensagem. E essa mensagem, muita gente não fala em português, não é? Não fala aqui em Congo. Então, por isso é que queremos falar em português. Mas quando eu falo em português, eu vou explicar depois. A missão hoje é para o Congo e Angola. Então, todos sabem que o Congo e Angola é em português. Todos sabem que a situação, a discriminação e o tribalismo, o Congo e Angola é em português. Então, todos sabem que o Congo e Angola é em português. Então, todos sabem que o Congo e Angola é em português. Muito obrigada. Pode continuar, irmão? É, o que nós podemos falar... Até já quero falar mais que Congo. Não fala mais que Congo, fala português. Porque eu também não ouvi tudo que você falou, mas algumas palavras foram passando. Mas fala português. Não, esse é o maior problema que nós temos. É para você ver que o Congo está em todos os lados. Nós temos os Congo que estão no Guizazes, que nasceram. E temos os Congo que estão na Zina de Aspor. São considerados como os Congo, mas não falam aqui como. É verdade. É para você ver que nós temos uma força não estar naquele país onde nós vivemos, mas falamos na Zina de Congo. Não estamos naquele país, mas conseguimos, pelo menos, expressar. Outra parte é o do 100% a esse irmão. O que vou te dizer, Manastela, vocês têm problemas a ser ele. Eu não, eu até falo um pouco, cara. Eu não estou a te referir, só a ti, estou a te referir a vocês. Vocês são muitos. Sim. Nós temos muitas irmãs que estão só a falar não mais, só estão a escutar, não estão a falar mais. E nós temos programa que nós passamos na Guiai, mas onde que as pessoas podem entrar para aprender que Congo. O nosso irmão, nós temos um irmão que está na França, que é a CIA, ele tem um programa no WhatsApp chamado do Lungoca que Congo. O irmão CIA fez esse programa, todo mundo que vai lá só tem que aprender que Congo, não pode se falar outra língua, só tem que ensinar que Congo. O CIA fez um programa que eu vou bater palmas, meu irmão, parabéns, primeiro trabalho que está a fazer. Então, você que quer ser, você que é angolano, você que é esbacongo, você que se considera que é esbacongo, a primeira coisa que temos que fazer foi o quê? Não esquecer de onde você veste. tem o Luvila, Luvila, português, família, não, tem outro nome que eles tratam, eu não sei português, eu sei como, Luvila. Cada um tem família de onde que ele nasceu, isso é muito importante. Então, se nós somos esbacongo, temos que apresentar essas coisas nas pessoas que vão começar a me seguir, dizer que não, aqueles aí são esbacongos. nós não estamos só aqui, normalmente, normalmente, se a mamãe se tira falava de angolano muito bem, eu preferia falar esse programa de angolano. Sim, mas vai vir, vai vir, vai vir. Eu não, eu não tenho complexo, não tenho medo, eu gosto de falar de angolano, meus amigos todos, conhece, quando falo com Miguel Viegas, falamos de angolano, falo com o tempo Miguel, aquele aí, nosso mano, falamos de angolano, falamos de angolano, falamos de angolano, falamos de angolano, que está na França, é em Lyon, que é o Congo, falamos com o mundo no Lyon, que o Congo significa o nosso que o Congo está no coração. Sim. Mas eu estava a ver aí, estavam a escrever, estavam a escrever, estavam a escrever, estavam a escrever, todo mundo estava a falar em que o Congo, significa que o Congo é língua. Eu até não sei, às vezes até esquecemos, isso. Esse é um exemplo que eu estou falando, é um exemplo, é igual. O Simão Pedro diz uma coisa bem capital. Quem fala Lingala em Angola? Quem fala Lingala em Angola? O irmão que perguntou quem fala Lingala em Angola, tem mais uma outra pergunta que ele fez. A discriminação dos Bacongos nunca vai acabar hoje, mas é bom que você continua esse debate. Sim, nós vamos continuar esse debate. Eu quero agradecer a pergunta dele muito bom. Parabéns, a minha mãe onde você está. Esse não pode acabar hoje porque nós estamos a falar hoje coisas que estão a acontecer, mas tem coisas que já aconteceu há dois mil anos atrás. nós vimos a luta que luta luta, luta luta, 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 hoje em dia vimos há um pouco, não podemos dizer muito, mas é um pouco a democracia entrou na América, mas houve alguém que tem que falar disso e nós os Bacongos, nós, eu vou repetir, nós os Bacongos, todos juntos, se nós não falar, se nós não falar, ninguém vai falar para nós. Verdade, verdade, muito bem. Se nós próprios os Bacongos não falar, ninguém vai falar para nós. Sim. Nós temos, há pouco tempo perdemos um filho Bacongo, luta, governador do UIS, Bacongo, que até hoje não temos uma explicação perfeita, só dizemos morreu com a Covid, mas outros disseram que não, foi venenado. É um Bacongo, então, tem que dizer com isso, tem pessoas que estão a ver os Bacongos se nós lhes deixar, nós temos cabeça, a cabeça funciona, se nós deixar o Bacongo estar no poder, nós podemos ter problema. Então, vamos começar a eliminar pouco a pouco. Você imagina que hoje em dia tivemos o Fulpinga em vida até hoje, um Bacongo 100% hoje em dia, podemos ter outra coisa, estou a contar. Não deu, foi, se mora. Sim. Eu, até hoje, o único que eu estou a contar, que eu vejo, nenhum anazémico que está no Congo, o mais velho, Baku não tem poder certo, forte, para dizer que eu sou Bacongo, vai levantar essa população. Não. Mas vocês que estão na média, vocês que estão no YouTube, vocês que estão no Facebook, que são, se consideram que eu sou Bacongo, é que tem que lutar para a tua pátria, você que tem que lutar para a tua para você ser conhecido um dia, dizer que não, quer dizer, isso é um Bacongo, fizeram isso, fizeram aquilo. Sim. Anzami, panagotu, valengol, tu no ar, tu longa, e conca, não tem rei, do que longa, malé, malé. Mas o problema mais grave é que essa, essa, esse ritmo de vida, nós estamos a transmitir também nessa nova geração. Esse ritmo de vida, de não ensinar os, de ser, de quem, quem somos, né, de esquecermos as nossas raízes, de ficamos envergonhados, né, de sermos chamados de Bacongo. A nova geração também está a continuar. Agora, quem vai defender os Bacongo, Eu vou repetir outra vez, eu já estou no caminho de 50 anos, eu, que há próximo ano faz 50 anos, nós temos mais velhos que são já grandes, vou repetir, temos, por exemplo, típico, um exemplo típico, temos um mais velho chamado Sebastião, que pensa que está na Suíça, ele é que escreve muita história dos Bacongos Moana Damba. Temos mais velho Bacongos, ele escreve, tem livros, história, outro diz, Simão Toco, que é um Bacongo 100%, foi irmão foi irmão do Neto, que eu, não sei, se mesmo assim, mas tenho que falar aquilo que eu costumo ver e escutar, se nós temos quatro, cinco, mais velhos que falam dos Bacongos, nós devemos insultar essas pessoas, vamos chamar, vamos fazer seu live no teu canal, a conversar com essas pessoas, para eles nos explicar, nós temos que procurar isso, esse aqui é o início, eu vou dizer isso, Mamãe Seteira, você começasse com um trabalho muito importante, falar dos Bacongos. Tem um trabalho muito grande, eu sei. Então, esse trabalho aqui, nós não podemos só parar 100%, temos que fazer pesquisa, essas pesquisas não vão parar aqui, temos que buscar em todas as partes, perguntar, falar, e como é que nós chegamos, olha, nós fizemos um live uma vez com com a Mara Freitas, Joana Freitas, que é uma compartilhante da Holanda. Joana Freitas, já a conheço muito bem, me aprendo. aquela live que nós fizemos, nós falamos, deve ensinar línguas Kikongo, língua internacional nas escolas. Não passou dois meses que começaram a ensinar Kikongo, no Baza Kong, no Soho, e Capinda. Sim. Comecei a ensinar as línguas nacionais nas escolas. Depois que saiu a lei, tem que aprender as línguas nas escolas. Então, significa aquilo que nós falamos, escutaram. Agora, o problema é o qual? O problema, nós queremos falar, defender os Kikongo, mas nós próprios não falamos da Kikongo. E temos também nomes, como aqui está escrito, também, o irmão Simão Pedro que diz, mana, sabendo também que os nomes também contam hoje em dia, e que Angola não... Aí está, essa. Aí, bacão. O meu nome significa pedir dombele. O meu nome é dombele, pedir. Estou te pedir ajuda. E você quer fazer investigação Kikongo que o Kikongo tem que ser forte. Até o meu ponto de vista não era mesmo de fazer a pesquisa. O meu ponto de vista era de procurar solução, de fazer um bloco, como se faz no Kikongo, também em Angola, de ir para Kikongo sérios, na vida... Quer dizer, acordar na vida política, social, econômica... Quer dizer, formar mesmo um bloco reconhecido que esses são Bacongo e tirar a vergonha também, que nos vestiu tantos anos, de que, quando te chamam de Bacongo, se sentíamos humilhados. Quer dizer, essa é a minha luta. a tua luta tem que saber para você fazer esse tipo de luta tem que ter poder e o poder é de guardinha. O poder está no povo. Você, para fazer essa luta, tem que ter poder... Não, 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 o poder do povo é normal. Você está a ver o poder que está hoje em dia em Angola, no nosso país? Está a ver o que está acontecendo no nosso país? As coisas que estão acontecendo no país... O poder está no povo. O povo pode transformar aquilo em bem. O poder está no povo. O povo é só que tem que entender, o povo é que tem que entender que ele é que tem o poder e denunciar as coisas. Não porque quando nos dão dinheiro, nos calamos. Quando somos ricos, vivemos bem, nos calamos. Não, não, não. O poder está no povo? Eu não estou aí para dizer que quando te dão dinheiro, tens que calar. Não, eu não quero falar isso. O que eu estou a falar é assim. Vamos lá dizer, mamã, você tem dinheiro. Tens um monopólio que tem finanças, né? Você quer apoiar um Bacombo. Eu não posso conseguir, eu nesse momento sem dinheiro. Eu não consigo sair daqui para ir fazer investigação nos Bacombo que estão como Brazaville, Kinshasa, não sei, Angola, não sei o quê, porque não tem dinheiro. Eu posso falar, esse é um bocado que eu consigo. Mas você está a lutar de uma coisa que é muito importante, mas para nós lutar até lá, temos que ter dinheiro. E esse dinheiro está onde? Nós temos Bacombo que está infiltrado, que tem dinheiro escondido, que não quer a perseguição Bacombo. Se você acertar, tudo bem. Também se não acertar, eu entendi o teu ponto de vista, mas também temos uma facilidade agora. Eu tenho contatos com Bacongos do Congo Brazaville, ela faz também muitas investigações aqui no Facebook. Tenho contatos com Bacongos do Congo Kinshasa e Congo, Angola também. Então, as investigações, sim, precisamos de dinheiro, sim, mas o poder está nas nossas mãos é querer e depois realizar as coisas que queremos, não é? Porque também passamos muito tempo a pedir ajuda, passamos muito tempo à espera que alguém se abrisse e ninguém apareceu. E essa geração que nós, pelo menos, soubemos um pouco do que é a cultura Bacombo, está também a desaparecer. E depois, quem vai contar a história? Esse é o meu ponto de vista. Ok. Esse é o teu ponto de vista, mas agora eu pergunto-te, você quer defender os Bacongos? Estás entregado bem nos Bacongos? Estou, muito. E por que eu não falo Kikongo? Você quer lutar nos Bacongos? Eu falo Kikongo, por isso é que eu quero lutar pelos Bacongos. Eu falo Kikongo, mas não perfeitamente como você, mas tem uma explicação e uma explicação bem feita. Tem uma explicação, uma explicação bem feita. E aprender uma língua não custa nada, isso tem muita vontade. E agora, é também uma outra luta. Vocês que falam bem Bacongo, Kikongo, por que que não ajudam as pessoas que não falam Kikongo, que vocês sabem são Bacongos, a falarem o Kikongo perfeitamente também? Sim, então, isso que eu acabei de falar há pouco tempo, quem que não fala Kikongo, quer aprender Kikongo, ela tem que se inscrever no canal da Lúcia, que está na França, onde se ensina Kikongo. Porque nós não vamos defender tudo que estamos no sítio, não. Nós temos que ter Bacongos que estão para ensinar, Bacongos que estão a falar história e Bacongos que estão a falar. Que estão a transmitir a mensagem posta. Eu tenho força de falar Kikongo, mas não tenho força de escrever. E não tenho força de escrever ou então de ensinar, mas você tem a possibilidade de aprender aquilo que eu estou a falar. Diga, vou ver lá, aí, nos horas longa, dinga, e com, meu mamá, como, no fete, vou, mamá, como, que com. Mas o problema que está ali, o problema que está ali também, falar Kikongo é muito bem, falar Kikongo é muito bom, aplauso, mas será que nos nossos corações, falando Kikongo, temos essa vontade de ser Bacongo de verdade? Temos essa vontade de esplandir ou defender a cultura Bacongo de verdade? Por que que nos deixamos dominar, então? Isso. tem alguém que está chamando, tem alguém que está chamando, é alguém que está chamando no programa. Sim, mete lá. Vamos escutar o programa, vou escutar, vou escutar a pergunta dele, quero perguntar. Alô? 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 Boa noite. Está ouvindo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui é o Pedro Rocha. Tudo. Eu tomo pergunta, eu posso perguntar no palco. Boa noite. Onde está você a propaganda dele? Não entendi bem a tua pergunta, começa outra vez. Pergunta outra vez. Alô? Eu disse. Alô? Sim, tu a ouvi. Eu tenho uma pergunta para perguntar na plateia, se eu posso perguntar. Pode sim, pode sim. Eu quero saber uma coisa que eu notei no chibacongo, não é? Estamos aqui a falar do chibacongo. Por que que os chibacongos são muito respeitosos? Mesmo que ele vai num país interior, eles são muito, não sei mesmo, eu quero mesmo saber do que viu, o irmão fala bem que congo, sabendo que eu também sou um pouco, aleijado um pouco, aleijado de que congo, epa, vi um que ele sabe, né? Vocês dois estão na plateia e eu quero saber. e não dizem lá. Eu quero saber na geração, na geração, não me pôr na minha, não me pôr na minha. Não me pôr na sociedade com o Fanda, na Moussola, na Cúpula, tu, por quê? E por que eu não entendo isso? Será que eu sei ou que eu não sei? Esta é a minha pergunta. Obrigado, obrigado pela pergunta. Vamos te responder já. Pode. Aplausos, mãe. Aplausos, aplausos. Agora, não sei, para me responder aqui, Congo, para me falar em lingala, para me falar em português, eu vou dizer assim, eu vou dizer assim, Andinga, aqui, Congo, Ana, Mona, é luzito, cala, lo amo, diango, tu, tu, pila, tu, feiti, cada, la, e, família. É, eu amo, tu, comini, onde eu vou, quando é, quando é, zonde, quando é, cada, que eu vou, a cultura, O que é o que é o que é o que é? 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 O Congo, a média tá muito avançada do que em Angola. Sim. Então, se você quer fechar a média do teu grupo ou então do teu Facebook ou do teu YouTube, Fala só mal desses duas população. Das duas população. É isso que eu vou fazer. Não, eu preciso não participar. É? Eu vou te dar um exemplo típico. Tivemos problemas, se não me engano, três ou quatro anos atrás. Mas o Zachary Babaz ofendeu o Bacongo. Vamos escutar, não é? Sim, tu vai escutar muito bem, sim. Ele tinha ofendido o Bacongo. O que que terminou? Tinha problemas a ser. Sim. Nós temos Bacongos que têm dinheiro no Congo. Muito. As pessoas que não sabem o que vai ser Bacongo ali. Ah, que são angolianos. Não, não é? Aí o que vai ser Bacongo? Nós temos Bacongo ali. Nós temos Bacongo ali no Congo. Uhum. Que todo mundo conhece. Nós temos Bacongo. E nem o presidente do Congo. O presidente agora do Congo tem sangue do Bacongo. Uhum. Verdade. Feliz que tse que de mamãe, a zan na maquilá e a Bacongo. Um. Tê-lhe mal. Tê-lhe mal. Acolha aqui. Cresceu. Lá. Onde que se diz. Cone nomba luba, né? Uhum. Então, é normal. É como nós. Não é o que você está na porto. Não é o que você está na boca. Não é o que você está na boca. Não é o que você está na angola. Mas estamos a conversar. Não é o que você está na nação. Tê-bal, maba, francesa, belge. Não é o que você está na boca. Tê-lhe mal, né? Não é o que você está na boca. E aí E aí E aí E aí E aí O que é que é isso? O que você diz? Poutinho. Como Poutinho! Meu irmão, é meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi, alô? Alô, bós. Bós, a chaîne ng4. Bom dia para a ae-missão. Você dá uma pergunta? Eu tenho uma pergunta ao meu irmão. É muito bom. Eu vou demissar. Bem. Eu tenho um irmão. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Como você quer ouvir? Como você quer ouvir? Como você quer ouvir? Como você quer ouvir? Saki, fresco, saki foto. 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 Saki, fresco, saki, fresco, saki foto. Saki, fresco, saki foto. Saki, fresco, saki foto. Saki, fresco, saki foto. Saki, fresco, saki, fresco, saki, fresco, saki, fresco, saki foto. Saki, fresco, saki, fresco, saki, fresco, saki, fresco, saki, fresco, saki foto. brick życie. Então, o que eu posso dizer, o que eu posso dizer que é, para se defender nessa parte aí, nós devemos estar conversando 100%. Nós não temos televisão que podemos defender essa língua. Nós temos televisão que podemos defender essa língua, que podemos defender essa língua, que podemos defender essa língua. Nós temos televisão que podemos defender essa língua, que podemos defender essa língua. Nós temos televisão que podemos defender essa língua. Então, se liga aos anos 60 e não foram desigualdaras. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Eu vi um vídeo de 60 milhões de vida, então, eu compartilharia isso dentro do meu trabalho. Quando você quiser o trabalho, você pode fazer esse trabalho, porque se fossem muito fincesse. Quando você sabe que a gente está começando a fazer isso, você não deve fazer isso. Até a próxima, por causa do meu trabalho. Então existe aquele problema do nosso trabalho também que é a vida. O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.